Depois de denúncia de investigação e stop order na sua stablecoin, agora a Binance acaba de receber uma carta solicitando informações sensíveis a respeito de suas movimentações e de quebra foi acusada de colaborar para lavagem de dinheiro, financiamento ao crime e tudo mais. Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixa um like, assim você me ajuda bastante e o primeiro link que está na descrição é justamente dela, da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então bora lá para o ocorrido. Então, três senadores, ó, Chris Van Hollen, Roger Marshall e Elizabeth Warren, enfim, estou falando tudo errado os nomes, desculpa aí. Bom, enfim, eles literalmente acusaram a Binance de realizar atividades ilegais. Então, The Wall Street Journal, inclusive, publicou já uma reportagem apontando que eles encaminharam uma solicitação para a Binance pedindo que ela abrisse para eles o seu balanço patrimonial e solicitaram ainda detalhes dos procedimentos internos sobre a questão de compliance. Complice, para quem não sabe, são os procedimentos necessários para inibir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e tudo mais, certo? Bom, daí veio, né, abre aspas, a Binance e suas entidades relacionadas burlaram propositadamente os reguladores, transferiram ativos para criminosos e invasores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público, tá? Isso daí foi a acusação direta. Então, assim, os caras não estão brincando, não estão falando, supostamente, talvez não, eles estão falando que sim, atividades ilícitas foram ocorridas por essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, né? Então, a Binance, ela foi questionada a respeito do assunto também pelos portais de notícia, né? O próprio CoinDesk falou com eles, der a resposta, né? Obviamente, mesmo que estivesse realizando alguma atividade ilegal, eles não iam falar que realmente estão. Abre aspas. Eu acho, meio bosta, você chegar e só apontar, olha, a Binance tá fazendo isso, 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 mas publica as provas junto. Não seria tão mais fácil você apontar, ou então se você tem 10 provas, mostra uma, né? Mas esse que é o jogo, né? Esse que é o jogo. Aparentemente, eles estão jogando um verde aí. Pode ser que a Binance tenha realmente feito alguma coisa, mas eles estão jogando um verde pra que a Binance entregue tudo pra eles, na mão deles, e, baseado no que ela entregar, eles vão analisar tudo pra ver se acha alguma irregularidade, tá? Então, até o momento nada foi provado, mas não fica torcendo muito pra Binance cair, porque se ela cair, o dano que a gente vai sofrer em relação ao Bitcoin e às criptomoedas vai ser 10 vezes maior do que o dano que a gente viu aí em relação à quebra da FTX. Mas, via de regra, não vai deixar seu dinheiro paradinho lá na Binance. Não é porque é a Binance, não é porque é a Coinbase, é a mercado Bitcoin. Você não deixa o dinheiro parado em corretora de criptomoedas. Essa daí é a regra, essa daí é a lógica. Então, por favor, faça a sua lição de casa. Você vai deixar na Binance só aquilo que for o necessário aí pra você realizar alguma atividade de trade. Ah, mas eu tô fazendo hold. Então, tira, rapaz! Tira! Compra uma Trezor, compra uma Ledger, compra uma carteira. E não deixa o dinheiro parar dentro de corretora. Não faz isso, tá? Você tá trabalhando no quê? No mercado descentralizado pra centralizar o seu dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Tá certo? Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda aí. E até mais!